Olá pessoal, é uma imensa alegria estar aqui novamente com vocês, ajudando aí nos estudos para a prova do Enem e para as provas que são dois dias. Então estarei aqui com vocês no componente curricular de biologia com o tema de hoje, cordata, que bicho é esse? Bom, meu nome é Helenize Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos escuros, médios, estou com um casaco branco e preto com a camisa, com a camiseta do programa para Enem, por baixo de cor magenta, a minha calça cor preta e bota. Aqui no estúdio nós temos as professoras e intérpretes de Libras, a professora Suzana e professora Lucimeia. Partiu passar então, gente, não vamos deixar para a última hora de estudar, vamos estudando aí bem tranquilamente ao longo do ano, que vai dar tudo certo. Simbora então, aula número nove. Vou pegar o meu passador. Cordata então, uma visão geral aí desse filo. Já dei a dica, cordata então é um filo de ser vivo, tá? Então esse filo possui representantes com tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas farindianas e cauda pós-anal, em pelo menos uma fase da vida. Certo? Então nós vamos falar um pouquinho mais dessas características agora. Tubo nervoso dorsal, o que seria isso? Ele é responsável pelo surgimento do sistema nervoso e é originado lá no folheto embrionário, gente, de invaginações do ectoderma. Então o ectoderma é a parte mais externa do folheto embrionário, certo? Relembrando. Notocorda. Notocorda é responsável pelo sustentamento do corpo do embrião. Então, em muitas espécies, a notocorda desaparece ainda no desenvolvimento embrionário. Essa estrutura é derivada do mesoderma. Mesoderma, lá no folheto embrionário, é a parte, não é a mais interna, mas é do meio. A parte mais interna é o endoderma. A parte mais externa é o ectoderma. Então o mesoderma fica no meio, certo? Aqui nessa imagem nós podemos ver um bichinho chamado anfiox. Então temos o cordão nervoso aqui em cima da notocorda. Então aqui o cordão nervoso e aqui abaixo a notocorda, certo? Fendas faringianas, localizadas na região lateral da faringe. Nos cordados aquáticos, elas dão origem às brânquias, enquanto nos terrestres as fendas desaparecem ainda no início do desenvolvimento. Tem algumas mutações que na fase adulta ainda alguns indivíduos, inclusive humanos, eles têm ainda essa fenda farigiana. Pode acontecer, tá? Mas é mais comum desaparecer, então, ainda no início do desenvolvimento. Fendas farigianas. Vamos ver aqui na imagem onde é que fica. Essa parte aqui, tá? Essas estruturas. Calda pós-anal. Ela é encontrada em alguns animais, enquanto em outros desaparece ainda também na fase embrionária. Então é a caldinha aqui, certo? Essa é a parte mais para a ponta do animal. Subfilo urucordata. Vamos falar agora um pouquinho dos subfilos, né? Só para relembrar vocês da classificação dos seres vivos, no qual a gente está estudando, aqui, ó. Temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? O reino que nós estamos vendo é o reino animalha, né? O reino animal. O filo, o filo, cordata. Então, o subfilo ficar um pouquinho abaixo do filo, certo? Antes de chegar na classe. Só para situar o que nós estamos estudando no momento. Então, subfilo. Urucordata. Que bichos são esses? Eles caracterizam-se por possuir a notocorda na região da cauda, na fase de larva, na fase larval. Essa notocorda, ela não vai persistir nos adultos, tá? Um exemplo de representantes desse subfilo são as assídias. As assídias, quando não são adultas, né? São larvas, elas são larvas nadantes, como se fossem parecidíssimas com os girinos. E na fase adulta, ela se fixa num substrato e fica fixa com essa aparência aqui. Então, na fase larval, ela é nadante e na fase adulta, ela é céssio. Então, lembrando que os urucordatas, eles são protocordados, que não vão possuir crânio e nem vértebras, certo? Subfilo, céfalo, cordata. Possuem notocorda que se estende da região da cauda até a região do rostro, que é a região anterior, tá? Então, essa notocorda, ela vai permanecer durante toda a vida. Diferente, então, do filo anterior, do subfilo anterior. Aqui, também nós vemos, nós podemos ver, aqui o representante desse subfilo, ele fica enterradinho na areia, tá? E assim, como é que é a aparência dele? Bem pequenininho. Subfilo vertebrata, que são os famosos vertebrados, né? Então, por isso que a gente não pode dizer... Não é que não pode, não é legal separar os animais, o reino animalha, em invertebrados e vertebrados, tá? Por quê? Invertebrados, nós vimos na aula 8, são vários, né? E já aqui, ó, no filo cordata, nós temos vários subfilos. Então, só aqui que foi aparecer os vertebrados, ó. No filo cordata, ainda tem os outros subfilos que não são vertebrados, né? Digamos assim, entre aspas, do subfilo vertebrata. Porque aqui sim aparece o que a gente está mais acostumado de saber que é os vertebrados mesmo, que são os vertebrados. Então, esse subfilo, ele vai possuir notocorda na fase embrionária, que é substituída pela coluna vertebral. Possuem endoesqueleto, que é um esqueleto interno, né? Ósseo ou cartilaginoso. Composto por um eixo principal, que é o crânio e a coluna vertebral. Então, aqui nós vemos alguns representantes desse subfilo, que são os mais comuns, né? Que não são os mais comuns, mas são os mais conhecidos pela sociedade em geral. Animais, então, os vertebrados, né? No subfilo vertebrata. Temos os répteis, que são ovíparos. Ovíparos, né? Que o embrião se desenvolve em um ovo no lado externo, certo? Tem a pele com escamas, respiração pulmonar e alimentação carnívora. Peixes. Podem viver na água doce ou salgada. Tem a pele com escamas e a sua respiração é branquial. Mamíferos. A fêmea alimenta os filhotes com leite, produzido em suas mamas, com as glândulas mamárias. Tem respiração pulmonar através dos pulmões. Reprodução sexuada e alimentação muito variada, claro que após o período da amamentação. Amfíbios são terrestres na vida adulta, tá? Quando eles são filhotes, né? A fase de larva, eles não são. Eles são aquáticos. São girinos, né? Mas precisam da água para a reprodução. Tem a pele lisa e úmida. Respiração branquial no início do desenvolvimento, que é a fase do girino. E respiração pulmonar na vida adulta. Aves. Corpo recoberto por penas. A maioria pode voar. Não todos, né? A maioria. Possuem bico, asas e são ovíparos. Então, esses animais vertebrados, eles são os animais que possuem medula espinhal e coluna vertebral formada por ossos e ou cartilagem. Então, essas aqui são as características principais desse grupo. Então, tem como, claro, a gente se aprofundar em cada um deles, mas não temos tempo hábil. E também a prova do Enem, ela não cobra tanta especificidade. Você sabendo o geral, sabendo diferenciar, sabendo interpretar e diferenciar os grupos, já é, já está valendo. Claro que, com certeza, quanto mais estudar, melhor, né? Menos chances de errar. Tá? Mas foquem no geral, nas características gerais, nas peculiaridades de cada um. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho, um geralzão, então, de cada grupo. Os anfíbios, né? São famosos pela sua metamorfose, né? Que tem lá o indivíduo adulto, a rã adulta, por exemplo. Ela vai colocar ovos. Os ovos vão se transformar em girinos. Os girinos, então, vão ter brânquias externas. Vão transformar-se em girinos com brânquias internas. E depois, uma rã jovem, ainda com um pedacinho da cauda, que vai sumindo, vai sendo absorvida ao longo da vida. Ali, a fase adulta, então, está sem a cauda. A classificação, então, dos anfíbios. Tem três grupos, tá? Os anfíbios. Tem os anuros, que são indivíduos sem cauda. Sem cauda, por exemplo, as rãs, sapos e pererecas. Tem o grupo urodela, que são com caudas agora. Que são, por exemplo, as salamandras e tritões. E tem o grupo ápoda, que não tem perninhas. Certo? Não tem pernas. Que, por exemplo, cecílias ou as famosas cobras cegas. Também são chamadas de cobras cegas. Mas não são cobras, são anfíbios. A respiração dos anfíbios, então. Pode ser cutânea, através da pele, através de trocas gasosas. Pode ser pulmonar. Pode ser bucofaringe, numa região que fica entre a boca e faringe. E também pode ser branquial, no caso dos girinos. A fase aquática. As características, então. Eles possuem vida dupla, que é a fase larval, que é aquática. E a fase terrestre, que é adulto. Então, é uma vida dupla. Eles são o primeiro grupo tetrápodes. Então, quatro membros. São ectotérmicos. Eles não têm um mecanismo interno para regular, de regulagem da temperatura. Eles são dependentes da temperatura do ambiente. Possuem glândulas de veneno e de muco. Veneno paratóide. A reprodução, então, deles. São dióicos. Sexos diferentes. Os indivíduos com sexos diferentes. Ritual de acasalamento por amplexo. Que é aquele abraço. Os indivíduos vão se abraçar. Fazer o acasalamento. Fecundação externa. Que é na água. Também chamado de ovulíparos. Por isso, pela fecundação ocorrer externamente. E o seu desenvolvimento é indireto. Porque a fase larval deles são totalmente diferentes do que a fase adulta. Então, isso se chama desenvolvimento indireto. Porque a fase larval é diferente. Eles são diferentes na fase larval do que na fase adulta. Próximo grupo. Heptes. Características gerais, então, dos répteis. Eles têm a pele queratinizada. Isso promove uma hipermeabilidade na sua pele. Vai evitar a perda d'água também. A sua respiração é pulmonar. Eles vão possuir glândulas lacrimais. Membrana nictante. Que é como se fosse uma terceira pálpebra nos olhos. Vocês já devem ter observado que os répteis têm uma pálpebra que faz esse movimento horizontal. Então, isso é uma membrana nictante. Eles têm um olfato por órgão de Jacobson. Serpentes têm esse órgão. Serpentes têm esse olfato. Tem esse órgão. Esse órgão está situado no céu da boca da serpente. Aí a serpente vai colocar a língua ali para fora. Captar, coletar partículas do ambiente. Essas partículas, então, colocam para dentro da boca. Para colocar ali nesse órgão de Jacobson, que é um órgão sensorial. É um órgão olfativo. É olfato. Então, vai coletar as informações do ambiente através do olfato. Reprodução. Fecundação interna, já dentro do indivíduo. Seu desenvolvimento é direto. Quer dizer que a fase larval são semelhantes ao indivíduo adulto. São ovíparos ou ovovivíparos. Então, aqui eles vão possuir ovos. O embrião vai estar dentro de um ovo. Só que esse ovo pode ser externo. O embrião pode se desenvolver dentro do ovo externamente. No caso do ovo víparo. Ou o ovo ainda pode estar dentro do indivíduo. Que é o caso do ovo vivíparo. É um ovo, mas está dentro do indivíduo. Então, é essa palavrinha aí. Ovo vivíparo. O que mais? São seres pestilotérmicos. Que também podem ser chamados de ectotérmicos. Que também vão depender do ambiente. Da temperatura ambiente. Eles não vão ter um mecanismo interno para regular a temperatura. Igual os mamíferos têm. Então, a classificação. As ordens. As ordens dentro desse grupo. Nós temos os rinocephalia. A ordem rinocephalia. Que nome, né? Então, temos dois representantes. Os tuataras. Com duas espécies. Temos a ordem squamata. Eles são as serpentes. Os largartos. Temos a ordem crocodilha. Que são os crocodilos e os jacareias. Alguns representantes da ordem. Não são só esses. São alguns representantes para vocês terem uma ideia. E também a ordem quelônia. Que são os cagados, tartarugas e jabutis. Eles vão ter, então, uma carapaça e um plastrã. Então, dêem uma olhada nas características, então, das ordens dentro desse grupo dos répteis. Aqui há uma característica, né? Aqui também dos répteis. Que se inicia nos répteis. Que é o ovo amniótico. Que o embrião, ele está ali protegido pelo âmion. Certo? Então, aqui há nível de curiosidade para vocês darem uma olhada. Como é que, então, é o ovo amniótico. Aqui, então, o cladograma, né, gente? Mostrando que o grupo reptilha, que é esse grupo aqui, destacado. Ele vai estar incluindo, olha só. Répteis, né? Aqui. E aves. Os répteis vão estar aqui juntinho com as aves, ó. Um grupo monofilético. E esse grupo aqui, gente, ele é o grupo irmão dos mamíferos. Olha só, os mamíferos também aqui, ó. Tem um ancestral comum. Aqui onde tem os nós do cladograma, são os ancestrais, tá? Então, aqui, temos um ancestral com os mamíferos. Os répteis têm um ancestral comum com os mamíferos e com os anfíbios, ó. Então, o ancestral comum deles é derivado dos anfíbios, certo? Olha só o dinossauro no meio ali. Que legal. Estão falando sobre as aves agora, né? Então, uma classificação, de acordo com o voo delas, podem ser classificadas em ratitas, que são as que não voam. E essas também não vão possuir o osso externo, a quilha. Também tem as carinatas, que são as que voam, que apresentam o osso externo, a quilha. Esses apresentam, sim. O esqueleto, então, desses indivíduos, é mais ou menos assim. Eles têm ossos pneumáticos, que são ossos rocos. São preenchidos de ar. Tem aqui a quilha, nessa posição, que é apoio para as asas e os músculos. O sistema digestório desse grupo, então, é completo, tá? Tem papo, moela, que auxilia a digestão e a trituração do alimento. E o sistema digestório vai terminar na cloaca. Sistema respiratório. É através dos pulmões, que são sacos aéreos. E a seringe, que também é um órgão fonador, né? A ave produz o som da ave através da seringe. O sistema excretor, a bexiga é ausente, tá? Aqui ainda é ausente nesse grupo. E a urina é rica em ácido úrico. E também o sistema excretor através das fezes. O sistema nervoso, então, é desenvolvido e eles vão possuir cerebelo. A reprodução. Eles são ovíparos, né? Que é o ovo lá, o ambrião se desenvolver no ovo externamente. E a fecundação é interna através da cloaca, certo? Então, gente, eu estou dando um geração nesse grupo, nesses grupos mesmo. Porque é bastante coisa para estudar. Fica a dica para vocês se aprofundarem melhor aí. Peixes. A respiração, então, dos peixes é branquial. Através das branquias. Os peixes ósseos vão ter as branquias recobertas pelo opérculo. A reprodução nos peixes ósseos é através de fecundação interna. E nos peixes cartilaginosos a fecundação é interna. A excreção nos peixes ósseos tem bastante amônia. E nos cartilaginosos, ureia. A circulação, então, é simples, completa e fechada. O coração tem um átrio e um ventrículo. E o sangue é praticamente venoso. Está rico em dióxido de carbono. Aqui nós temos a diferenciação de peixes. Então, ósseos e cartilaginosos. Esses ósseos, eles podem ser chamados também de osteíctes. E os cartilaginosos de condríctes. Então, aqui algumas características morfológicas deles. Os osteíctes, eles vão ter a boca mais frontal. Os condríctes vão ter a boca mais, aqui mais para baixo. Mais ventralmente. Então, tem esses dois grupos dentro dos peixes. Então, os mamíferos. Os mamíferos, eles vão ter três subclasses. Os prototérios, os monotremados, também chamados de monotremados. Que são representados pelas equídenas e o ornitorrinco, os diferentões. Eles são ovíporos com cloaca. Os metatéricos, os marsupiais. Os representados pelos gambás e cangurus. Que o embrião, ele vai terminar de se desenvolver dentro do marsúpio. Da mãezinha, lá da fêmea. Como se fosse um saco externo. Uma sacola ali que ela guarda os filhotinhos. Os eutéricos, depois que são os placentários. Que incluem, então, o ser humano, o cavalo, o cachorro. Que eles vão possuir a placenta. Vão possuir circulação fechada. Coração com quatro cavidades. Sistema urinário com rins, bexiga. Tudo certinho. Tem as características exclusivas desse grupo de mamíferos. Glândula mamária. Glândula sebácea. Sudorípara. Dentes diferenciados. Diferentes. Os dentes diferentes com funções específicas. Vão ter pelos. Sete vértebras cervicais. E são endotérmicos. Aqui eles já vão conseguir controlar e regular a temperatura corporal. Certo? Agora, pessoal. Vamos ver uma questão do Enem. Para ver como é que está aí o conhecimento. Algumas espécies de tubarões. Enem em 2021. Algumas espécies de tubarões. Como o tubarão branco e o tubarão martelo. São superpredadores da cadeia alimentar. Subaquática. Seus órgãos dos sentidos são especialmente adaptados para a localização de presas até mesmo a quilômetros de distância. Pesquisadores americanos trabalhando com tubarões do gênero squalos verificaram que a capacidade de detecção e captura de presas por esses indivíduos é diminuída quando eles se encontram expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água. Então, lembrando, eu coloquei aqui um destaque para lembrar o que é campo magnético. É a região capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. Então, está relacionado a cargas elétricas. Eu coloquei aqui porque isso é uma palavra-chave para interpretar essa questão. Bom, considerando, então, os órgãos dos sentidos típicos desses animais, qual que é? São as ampolas de lorenzine, que elas vão detectar pequenas descargas elétricas. Então, qual é o receptor afetado que está relacionado à descarga elétrica? A letra C, que está relacionada a descargas elétricas. Bem tranquilo, não é? Fotorreceptor está relacionado à luz, que é os olhos. Mecanorreceptor está relacionado à pressão, que está mais relacionado ao tato. Termorreceptor à temperatura, que esse grupo de seres vivos não tem. Quimiorreceptor está relacionado às substâncias químicas ou olfato. Então, a resposta certa é a letra C. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem para estudar de última hora e partiu para a Sá. Um beijão e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.